O Sol E os rios continuam indo atrás do mar São poucas vezes o fera dividindo a fome O homem atrás da vida e a vida atrás do homem A chuva faz barrar, tem morro desabar E os rios continuam indo atrás do mar Se o grito pela vida é a porta de saída Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se Deus criou o trigo e o pão cadê? Na luta pela terra quantos vão morrer As mãos em puro carro só querem plantar E os rios continuam indo atrás do mar Um contrabando humano sem nota fiscal E o filho da mãe nem liga em seu tal É cada um por si É cada um por si E Deus por nós E os rios continuam indo atrás do mar Se o grito pela vida é a porta de saída Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós Se o grito pela vida é a porta de saída Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós E Deus por nós A esperança está aqui, mesmo cada um por si E Deus por nós E Deus por nós E Deus por nós Obrigado.